Oi, eu sou Yves Camargo aqui do restaurante Chácara de Minas. Hoje no Minuto Mineiro eu vou ensinar uma receita deliciosa da batata à moda da casa. Confira, anota aí, hein? Se inscreva. Se inscreva. Especializados em comida típica brasileira, o restaurante Chácara de Minas em Indaiatuba oferece pratos elaborados com o que há de mais tradicional na culinária mineira. Além de massas e uma bela parrilha no sistema self-service por quilo ou à vontade. Os doces mineiros são de dar água na boca e o pudim de leite é uma deliciosa receita de família. Venha almoçar conosco. Em uma área verde, o lugar é ideal para a sua família e para a diversão dos seus filhos. Além do restaurante, o nosso espaço também está aberto para a realização de eventos. Conheça o Chácara de Minas na cidade de Indaiatuba.